E aí, boa tarde, galerinha. Estamos aqui, ó, no sítio Telha, na chácara do Pica-Pau, Produções e Eventos, ó. Estamos aqui, mesmo aqui, fazer uma visita à minha véia. Então é isso. Estamos aqui hoje, pra poder passar o dia por aqui, diazinho de lazer, aqui no sítio da minha mãe. Certo? Daqui a pouquinho tem mais vídeo aí. E é isso. Vamos iniciar na gravação de hoje. E logo mais a gente vai dar início a mais um trabalho pra gente. Aqui, ó, na chácara Pica-Pau, sítio Pica-Pau Amarelo. Como diz o chácara, né? Mas aqui a gente chama sítio. E é isso. Trouxe o mascote ali, mas o mascote tá meio doentinho, bichinho. E aí, mosquitinho, o que é que tu tem? Tá melhor? Tá? Isso aí. Arraissar a trepar pra reciclar aí, né? E aí, Luca, rapaz, é o feijão ali, mano? Rapaz, é o feijão? Não, demais. Feijãozinho meio dele, só... Só ouro. Fala, Luca. Não sabe aí. Sai, depois a gente continua esse vídeo, beleza? Beleza? Tchau, tchau. E aí, bro? A CIDADE NO BRASIL